Vamos orar Pai, obrigado Deus por estarmos Com corações contritos Oh Deus, corações quebrantados Porque sabemos que Nós mesmos não podemos quebrantar nossos corações Nem podemos torná-lo contrito, Senhor Pai Não podemos realmente nos arrepender Quando bem entendemos Porque Senhor Pai, Tu olhas a verdade no íntimo Oh Deus, nós sabemos, Senhor Deus Que não podemos mover nossas afeições Por um ato da vontade Não podemos simplesmente, Senhor Pai Fazer nosso coração sentir realmente Suas misérias Não podemos fazer, Senhor Pai, realmente Senhor Pai, por um ato da vontade Fazer nosso coração sentir uma alegria indizível Um verdadeiro arrependimento Oh Deus, uma fé verdadeira, Senhor Pai Que confia e descansa em Ti Todas essas são obras do Teu Espírito, Senhor Pai E, Senhor Pai, realmente, Senhor Deus Só Tu podes fazer isso nos corações Não somente no início da nossa caminhada Mas todo o tempo Oh Deus, Tu operas, oh Deus, o milagre Nós apenas agimos, o milagre Como um homem cego que abre os olhos Mas Ele abre os olhos porque Tu ordenaste O Teu Filho ordenou Quando, como o leproso disse Se quiseres, podes limpar-me Ele não tinha, Senhor Pai, nenhuma maneira E nada que Ele pudesse fazer Para, Senhor Pai, se tornar limpo Mas, Teu Filho disse Quero ser limpo Então, Ele limpo estava Nós dependemos de Ti A cada passo, Senhor Pai Dependemos de Ti nesta manhã E do Teu Espírito Para que, nesse momento, Senhor Pai De culto, de meditação na Tua Palavra Não seja, Senhor Pai Um mero acumular de condenação Sobre nossas mentes E corações Para um dia darmos conta a Ti, Senhor Pai Do grande privilégio Que milhões e milhões e milhões E milhões de homens neste mundo Não tiveram De conhecer, Senhor Pai A verdade sobre o Seu Filho Oh, Deus Nós somos altamente privilegiados Mas a quem muito dado Muito é cobrado Outras gerações, Senhor Pai Apesar de não serem inocentes Outros homens, Senhor Pai Nesta mesma terra Há milhares de anos atrás Não eram inocentes Eram pecadores Oh, Deus Ah, Deus Mas eles não ouviram o que ouvimos Eles não viram o que vimos Oh, Deus Então, grande é a nossa responsabilidade Porque muito tem sido dado A esta geração Como Tu disseste Teu Filho amado disse De Jerusalém De Sidon Da cidade de Cafarnaum De Nazaré De todas as cidades Onde Ele andou Viveu Morou Ah, se as cidades do passado Tivessem sentido Todas aquelas coisas Portanto, elas poderão se levantar Naquele dia E acusar Nós nunca ouvimos O que vocês ouviram Não soubemos O que vocês souberam Nós somos culpados Mas nunca Nunca chegou a nós Tanta luz Então, Deus Dê olhos A cada um de nós Para realmente enxergar Coração para sentir Para que jamais seja dito de nós Apesar de vermos Tantas maravilhas O que Moisés disse Daquele povo Depois de 40 anos No deserto Deus fez maravilhas No meio de vós Dia após dia Nesses 40 anos Mas Ele não deu a vocês Olhos para ver Nenhum coração para sentir Ele não deu um coração Circuncidado a vocês Dê um coração circuncidado A todos Os que estão nos ouvindo E a cada um de nós Olhos abertos Corações sensíveis Como tu abriste O coração de Lídia Abra os corações Nesta manhã Para a tua palavra Em nome de Jesus Amém Amém Semana passada Nós meditamos Sobre uma prática espiritual E nós falamos que É Sobre a Santa Ceia Como uma Dessas práticas Obrigado Uma dessas práticas Espirituais E não há Uma mudança De nossas vidas A ideia de que O que você ouve O sermão O que você ouve Se transforma Em Transforma a sua vida De maneira automática É Não Não é Não é uma ideia Sábia É tola O problema é que A maioria das pessoas Acha que realmente O culto termina Quando o culto termina Eu lembro que Semana passada À noite Nós ouvimos Um dos sermões Mais confrontadores Que podemos ouvir Nesta vida Sobre Não julgueis Para não serem julgados O que significa Como aquele sondador Dos nossos corações Agora Eu fico me perguntando Será que para nós Aquele sermão Acabou no domingo à noite Então Se acabou Ele não fez Nenhuma diferença É isso que nós falamos Sobre práticas espirituais E Meditamos semana passada Como a ceia É uma dessas Práticas Cristãs Transformadoras E eu quero falar Sobre uma Que é uma das mais importantes E que de tempos em tempos Eu volto a ela De Um em um ano De dois em dois anos Porque Todas as outras Dependem Dela Eu estava falando no início Que Eu leio os salmos Continuamente Não é E com isso Acabo Sem ter essa disciplina O que seria bom Ter essa disciplina Mas sem ter essa disciplina Eu acabo decorando Alguns salmos E eu costumo Há um hino que a gente canta Por acaso Cantamos na semana passada Em que Quando chega o fim do dia Eu deito E medito Deus A tua paz Se enche o meu peito Então Eu gosto de deitar Eu não tenho uma relação Muito amigável Eu e o sono Não somos tão bons Companheiros Assim Então eu deito Eu sempre tenho tempo Antes de que o sono Venha De De lembrar De um salmo E trazer A memória E ficar Pensando Na implicação De algumas coisas Desse salmo E Então eu quero falar hoje Sobre outra prática Alguém me perguntou assim Quais são as práticas Nós falamos da santa ceia Mas nós De tempos em tempos Nós falamos Sobre isso E essa É uma das principais Porque É Eu tenho um cachorro O João Eu tenho um monte de cachorro Não é Os meus cachorros São muito assim Eles trazem muitos ensinos teológicos Assim Para a minha vida Não é E Eu sempre estou olhando para eles Não é É Agradecendo Pela existência Deles São criaturas Doces Que te realmente Gostam De você Eles A gente sai de casa Pode ficar meia hora fora E quando a gente chega A gente parece que passou anos Fora de casa E eles só querem ficar perto de nós Exigem muito pouco É Pelo que eles dão Mas eu Como eu disse Os meus cachorros São meio teológicos Eles ficam me ensinando O João Ele Ele Desculpa Mas os nomes dos cachorros Estão tudo assim João Catarina Se tiver Catarina Os joões João tenho Enfim Sansão Então O João Ele Ele tem mania de comer Qualquer coisa Não só brincar com qualquer coisa Como um cachorro gosta de brincar Mas o João Ele Ele tem mania de comer as coisas Então ontem mesmo Eu estava recolhendo lá Na caminha dele Um monte de durex Que ele comeu E vomitou Ele Não só bota o troço na boca Ele engole Aí é óbvio Que não é para comer Ele não digere E de alguma maneira Aquilo Sai por um lado Ou por outro Exatamente Eu espero que sempre saia Sempre Intacto Então às vezes lá Nas fezes dele Você encontra lá Uns troços Que ele comeu Uns plásticos Umas coisas Ou então Como aquele bolo de durex Em vez de ele Ele Sair nas fezes Ele Vomita Porque aquilo tem que sair Então para muitas pessoas É assim O que elas vão vir No domingo O que elas vão ler De manhã O que elas vão ler A noite Nas suas casas Vai É igual o João Assim Porque você vê Ele não digere Aquilo não pode se tornar Para ele Força Saúde Pelo contrário Até fazer ele passar Mal Então os sermões Em si Eles não nos mudam Se a última coisa Que você ouviu Domingo à noite Sobre aquele sermão Tão sondador Dos nossos corações De coisas Que às vezes Ele nem quer enxergar lá Se tudo que você fez Foi acabar o culto De domingo à noite E achou bom E você Não Meditou sobre ele Então ele não te mudou É igual o João Você Em algum momento da semana Você Vomitou aquilo Aquilo passou pelo seu sistema Mas não pôde realmente Te transformar E Então A verdade Que você ouve Não se transforma Sem práticas espirituais Nós falamos sobre a Santa Ser Como uma dessas práticas E alguém me falou Para de vez em quando Eu falar a respeito De uma delas Então eu falei que De ano em ano De dois em dois anos Eu volto Para falar sobre essas práticas Em alguns lugares da Bíblia Porque Senão todos os outros sermões São inúteis E nossos cultos também E eu quero falar sobre o Salmo 1 E eu quero falar sobre o Salmo 1 Um Salmo que eu amo Como os Salmos Eu já disse que os Salmos São Talvez a porção da Escritura Mais Mais constante Diariamente Em minha vida A ponto de ficar Na minha mente Eu comecei hoje Falando o Salmo 131 Por acaso Um Salmo fácil Que Senhor Meu coração não se elevou Nem meus olhos levantaram Não me exercito Em grandes assuntos Nem coisas Elevadas para mim De certo Eu fiz calar e sossegar A minha alma Tal criança desmamada Para com sua mãe Tal é minha alma Para contigo Espere Israel No Senhor Desde agora e para sempre Amém Mas eu posso pegar Só um verso desse Quando eu estou deitado E começar a pensar A respeito dele E nessas implicações Então é isso Essa é uma prática espiritual Se você não faz isso Nada está mudando você A ceia é uma prática espiritual Nós vemos como Nós temos que usar ela A palavra de Deus O sermão Também depende Para transformar isso E esse Salmo diz Bem-aventurado o homem Que não anda segundo O conselho dos ímpios Nem se detém no caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita de dia e de noite Pois será como a árvore Plantada junto a ribeiros De águas O qual dá o seu fruto No seu tempo E as suas folhas Não cairão E tudo quanto fizer Prosperará Não são assim os ímpios Mas são como a moinha Que o vento espalha Como a palha Nessa versão aqui Está moinha Por isso os ímpios Não vão subsistir No dia do juízo Porém o caminho Dos ímpios Porque o Senhor Desculpa Conhece o caminho Dos justos Dos justificados Porém O caminho Dos ímpios Perecerá Então semana passada Nós falamos da santa ceia Como uma prática cristã Transformadora Você tem que ter essas práticas Ou você não muda Eu disse que Há uma série de coisas Que nós chamamos De práticas cristãs Ou você pode chamar Com o nome Com o nome De disciplina espiritual Que você pode Ter crenças Você pode crer Que Deus te ama Mas isso Ser como O durex Que o João Comeu ontem Você acredita nisso Mas essas crenças Não produzem Automaticamente Caráter Diferente Vida Diferente Transformação Um caráter mudado A menos Que suas crenças Cada uma delas Que você disse que tem Em Cristo Nós cantamos Nesta manhã Sejam transformadoras Em um caráter mudado Por meio De disciplinas Espirituais Ou práticas espirituais Você nunca É transformado Sem que isso Aconteça Então você pode acreditar Que Deus Te ama Não é Que Deus É amor E que Deus Te ama E você pode Não apenas Acreditar Em Deus De maneira geral Mas acreditar Nessas afirmações Particulares Deus O Deus que ama E o Deus que me ama Isso é o que? Isso é uma crença É uma crença Eu acho que A maioria de nós aqui Tem essa crença Quem está ouvindo Pela internet Também Mas Se você é uma pessoa Facilmente desencorajada Facilmente desanimada Ah Meus irmãos Eu estou fraco na fé Por que você está fraco na fé? Porque ninguém me visitou Ninguém ligou para mim Se você é uma pessoa Facilmente desencorajada Ah Tem um problema na minha vida Ah Acontece isso na minha vida Eu fico totalmente Então Se você É uma pessoa Facilmente desencorajada É Totalmente Autoconsciente De si mesmo O tempo todo Pensando em como Você está Em como As coisas estão te afetando Se você é tão infeliz Quanto todo mundo Que não acredita Que Deus A ama É porque Essa crença Não te transformou Você vê Você diz Deus me ama E você é infeliz Desencorajado Amoado Deprimido E aquele ali Não acredita Que Deus ama Ele E ele é infeliz Desanimado E você então percebe Que acreditar Que Deus me ama Não fez diferença nenhuma Então Fica evidente Que essa crença Apesar de você ter E aquela pessoa lá Aquela pessoa Os ímpios Aqui ele está falando Ele usa essa expressão Aquela pessoa Não acreditar nisso Não acreditar Deus me ama E você ser exatamente igual a ela É porque essa crença Não te transformou Ela não crê Você crê Que diferença fez Nenhuma Você é desencorajado Desanimado Os temores Estão sempre lá Batendo com mais ondas Na praia Por quê? Porque você não transformou Sua crença Em uma vida transformada Em uma mudança real Na maneira como Seu coração funciona Seu coração funciona De uma maneira Que era para funcionar Diferente do coração Daquela outra pessoa Porque aquela outra pessoa Não acredita Que Deus a ama Ou não conhece Como Deus ama Em Jesus Cristo Então Como você faz isso? Como você faz Para a crença Como um homem A crença De que Deus o ama Transforma ele Em vez de simplesmente Ele crer que Deus o ama Mas ele ser exatamente igual As pessoas que Não creem São Através das práticas espirituais Ou seja Das disciplinas espirituais É o que eu falei Domingo à noite O sermão foi Extremamente Sondador Como é que ele te transformou Talvez não tenha Te transformado em nada Porque você Não Não houve nenhuma Nenhuma dessas práticas Espirituais Então hoje nós chegamos À prática espiritual É A pessoa me Perguntou Porque eu falei Da santa ceia Com uma delas Qual era uma das Mais principais Tem várias Não é? Que tem que estar presente Na nossa vida o tempo todo Mas É Essa é muito importante O assunto do salmo 1 Não é tão difícil Já que é um salmo Curto Fácil de decorarmos Também Não é? E No versículo 1 Do salmo Não diz Não faça isso Ou Melhor Diz Faça isso O versículo 2 Diz Faça isso O início fala Não faça essa coisa Depois vem Faça essa coisa Diferente E nos versos 3 A 6 Esse curtinho Salmo Diz que se você Fizer isso Coisas Boas Acontecerão E se você Fizer aquilo Coisas ruins Acontecerão O que você Deve fazer E o que você Não deve fazer E os resultados Dessas duas coisas Então é um salmo Muito simples Porque é basicamente Isso Não faça isso Faça isso Se você fizer isso É isso que vai acontecer E se você não fizer É essa coisa Outra aqui Que vai acontecer Não é algo tão Complexo assim Agora o que é? Do que se trata O salmo? Eu já preguei Várias vezes Sobre esse salmo Às vezes sobre um versículo só Às vezes sobre ele todo É disso que se trata Se trata Esse salmo Em meditar Na lei do Senhor Na escritura Mas meditar nela Até que você sinta Um deleite Até que você sinta Um prazer Até que você sinta Uma alegria Então você percebe Como isso é Promissor Nós ouvimos Aquele sermão No domingo passado À noite Imagine então Você deve ter meditado Nele até sentir Um prazer Por que você sentiria Se ele a princípio Parece ser tão sondador De coisas escuras Em nossos corações Aqui fala sobre Bem-aventurança Bem-aventurança Na Bíblia É o bem-estar Absoluto É a paz de Deus É a paz Que excede A todo entendimento É uma paz Imperturbável Pelas coisas Fora de Deus Porque você tem Uma paz Maior do que O universo Inteiro Que é a paz De Deus Que é maior Ele Do que o universo Inteiro Então o assunto Salmo 1 está nos dizendo Não apenas A crença em Deus Porque você pode crer em Deus Crer na cruz Crer na cruz Crer nessas coisas E como eu disse O teu vizinho Não crê em nada disso Não pensar em nada disso Não está num culto Hoje de manhã E você está tão infeliz Quanto ele Tão decepcionado Quanto ele Viver resmungando Como ele É porque O que você crê E ele não crê Mas o que você crê Não foi transformado Através De práticas espirituais Então a magnitude Dessa afirmação E de certa forma A simplicidade Dessa afirmação Aqui Eu acho fácil De nós perdermos Há mais lugares Na Bíblia Que nos mandam Meditar na Palavra de Deus Eu acho que a gente Ouve essas coisas E nós sequer Pensamos muito A respeito delas Quando Josué Por exemplo Está morrendo E deixando o povo Na terra prometida E ainda havia tantas coisas A serem feitas Quase que a última coisa Que ele fala para eles É Meditem na lei do Senhor De dia e de noite É a última coisa É Como assim Josué É um dos maiores generais Que já existiu Ele conquistou cidade Após cidade Lutando contra gigantes Havia inimigos ainda Ele podia falar Tanto Eu vou morrer São minhas últimas palavras Vai ter que ser Uma instrução Incrível De um grande general A última coisa Que ele disse foi Medite Na palavra de Deus Dia e de noite Porque se vocês Fizerem isso Tudo estará bem Se vocês não fizerem Vai estar tudo ruim Não importa Não importa mais nada Então há todos os tipos De lugares nos salmos Que falam sobre Meditar E há uma tendência De ler a palavra de Deus E Nós Darmos Por entendido As palavras E Nunca Nunca Pensarmos Muito A respeito Delas Então A pessoa Tem em mente A meditação Como aquela leiturazinha Que ela fez Antes de sair De casa de manhã E aquela leitura Que ela faz Ou então Um estudo Que ela ouve Ou então Ela acha Que meditar É isso que nós Estamos fazendo Aqui Ela ouviu O sermão Então ela meditou Ela leu a bíblia Em casa Então ela meditou Então nós passamos Por cima E a palavra Fica assim No entanto Aqui bem no meio Da introdução Do saltério Somos informados Que não apenas A crença em Deus Mas a meditação Na lei de Deus O prazer A meditação Nela Até te levar Ao prazer Nas escrituras É que é a chave Da bem-aventurança A bem-aventurança Que separa O bem-aventurado Como Deus vai dizer Naquele dia Vem de benditos Bem-aventurados Ou malditos A coisa que Faz a diferença Entre alguém Que realmente Está em Cristo Não só Crer nessas coisas E o que não tem Está Na meditação Então é algo Importante Quando eu era garoto Eu ouvi um sermão A respeito Desse salmo E Pastor Na verdade Eu li Disse assim De acordo Com esse salmo A marca De uma pessoa Piedosa Ou seja Que realmente Verdadeiramente Sabe Que vive Na presença De Deus Não é que Ele ou ela Ore Dia e noite Nem que ele Ou ela Permaneça Na esquina E prega Dia e noite Para quem está passando Ou na internet Hoje em dia Naquela época Isso Nem passava Na cabeça Dele A marca De uma pessoa Piedosa É que ela Medita Na lei Do senhor E ela Se deleita Na lei Do senhor De dia e de noite Então o que é intrigante Sobre isso É que A meditação É Eu poderia chamar De uma ponderação Paciente Se você está com pressa Não é meditação É uma ponderação Mas é uma ponderação Paciente Eu devo dizer que Quando eu li isso Pela primeira vez Na verdade Estava lendo um sermão Ainda mais antigo De outros séculos Eu não fazia ideia Do significado Do salmo Apesar de conhecer Esse salmo Desde que eu sou Criança Então se você está Aqui em Jardim da Luz Eu já disse Que eu volto A esse assunto De um ano De dois em dois anos Enfim eu volto Porque Eu sei que Todos os outros sermões Depende que você faça isso Ou então você vai ser Como João Que come plástico E aquilo não faz Bem nenhum a ele Ele não nutre ele E não faz nenhuma diferença E por que? Esse salmo É uma meditação Sobre a meditação Nos ensina O que é a meditação E é engraçado Ser a meditação Sobre uma meditação Então veja A ponderação Paciente Se você não tem Tempo Para ter uma ponderação Paciente Sobre um sermão Que você ouviu Ele não te transforma Ele não Não vai virar Sem essa prática espiritual Sem essa disciplina espiritual Não vai Fazer diferença Saber que Deus te ama E você vai ter o coração Igual daquele Que não sabe Que Deus o ama Porque aquilo faz Diferença Nenhuma Não virou Verdade Então a meditação Ela nos promete algo E ela deve ser praticada E nós devemos saber Como Praticá-la E por que Ela Funciona Então qual é a promessa Aqui? O que ele promete É estar tudo Trancado Em metáforas Que Aparecem aqui Até o final E o que ele promete É o seguinte Nesse salmo Estabilidade É o que as pessoas Mais precisam As pessoas Elas vivem Sendo desestabilizadas Por tudo que acontece João Foi jogado Numa ilha Em Pátimos Paulo na cadeia Esses caras Você vê que Pedro Quando eles estavam Quando Pedro Ainda não tinha Não tinha Adentrado Por esses caminhos Ele era instável Dependendo do que acontecesse Mas depois você vê Pedro Extremamente estável João Pregando em Éfeso Pastor em Éfeso Era ótimo Mas João em Pátimos Também era Paulo Ele sabia Passar fome Ter comida Ele sabia Era bom Quando as pessoas Demonstravam carinho Amor por ele Mas quando elas não mostravam Ele estava estável Quando chegava o dia mau Ele estava firme Então o que esse salmo Promete Nessas metáforas É isso Firmeza Substância É que O que a Bíblia traz Para nós Mas ela promete Que a pessoa Que aprende A meditar Esse salmo Promete isso Ele é como uma árvore Cujas raízes Descem Até riachos Subterrâneos Sabe Até lençóis freáticos Profundos E agora Essa pessoa Tem uma 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 firmeza Uma constância Independente Das circunstâncias Lá em cima Que estão acontecendo Ou do lado De fora Então agora é muito importante Ver essa pessoa Piedosa A pessoa que É intensa E apaixonadamente Se deleita E medita Na lei de Deus E a pessoa ímpia Que segue O seu próprio caminho Essas duas pessoas Tem que ser muito diferentes Como eu disse A pessoa Não só que Tem uma crença Que Deus a ama Mas que medita Nisso Ela é totalmente diferente De uma pessoa Que não Que não É Tem isso Ela não pode ter o coração Igual Então A gente deve observar Que essa metáfora Não é que A pessoa piedosa É como Uma grande árvore gigante Uma secóia Da Califórnia E que Uma pessoa É Ímpia Ou um crente Nominal ali Ele é uma árvore Pequena Uma árvore Esquelética Uma árvore Que não consegue Se desenvolver Não consegue Crescer Não, não, não Não é essa A metáfora Que ele está usando aqui Se fosse uma árvore Grande Uma pequena Então a implicação Seria que a diferença Entre As duas coisas Entre Uma pessoa Justificada E uma ímpia Ou uma justificada E um cristão Nominal Seria basicamente De grau Seria Basicamente De grau Que é um bebê Para um homem Adulto Mas A diferença Entre eles É só Que um vai crescer Ainda Mas Não é essa A diferença Ela é muito Maior A pessoa piedosa Você diria É apenas uma pessoa Que trabalhou mais Que ficou mais madura Que Cresceu mais E Aquele outro Não O ímpio Ele só tem Uma diferença De grau Por isso Ele tem Aqueles problemas Que ele não consegue Lidar Mas Não é isso A distinção Entre ser uma árvore E ser uma palha Uma árvore E uma palha A palha Também é uma coisa Botânica Você vê A palha Também De certa forma De alguma maneira Está No mesmo reino No reino Da botânica Então Você vê Que está Está próximo Na metáfora Mas a palha É a casca Que cobre Um grão Uma semente E quando você Debulha A semente Você tira A casca É o que As máquinas Fazem agora O que os homens Sempre tiveram que fazer Com trigo Com a comida Tirar A palha Tirar Debulhar O grão E a casca Então ela se separa Do grão No grão Tem vida A palha Não A palha Não é valiosa Mas você pode fazer Você pode alimentar Sei lá Uma fogueira Ela não tem valor Nutritivo Ela não serve Para nada E Além disso Ele diz O salmista E é verdade Sobre a palha Ela É leve Ela não tem Substância Não tem peso Não tem firmeza A palha É assim Bater um vento Ela voa Se o vento Estiver para lá Ela vai para lá Se o vento Estiver para lá Ela vai para lá Ela não tem uma firmeza Ela não vai ficar Ela não vai ficar Em um lugar Firme Independente Do que acontece A palha Ela vai para onde Os ventos Estiverem soprando E nós sabemos Como o vento Sopra Nesse mundo Ela não é valiosa E nem a palha Não pode ficar firme No dia mau Você vê Porque o dia mau É um vento terrível É uma tempestade escura É Com ventos fortes Como é que ela vai ficar firme Ela é uma palha Então ele diz É uma palha Que o vento espalha Então ela É É muito diferente Não em grau Você vê Ela não tem capacidade De ficar parada De ficar firme Esse é o contraste Entre alguém Que realmente Foi transformado E medita na lei Do Senhor De dia e de noite E um homem natural É isso que ele está dizendo Esse contraste Entre a pessoa piedosa E o homem natural É um contraste De natureza É por isso que faz Toda a diferença O fato de alguém Que realmente Não só tem uma crença De que Deus o ama Mas que realmente Medita Nisso Até que chega A ser o seu deleite Medita Na palavra de Deus E tem o seu deleite Nela Ele pega essa verdade Essa crença E ela não fica lá Como uma crença Através da prática espiritual Da meditação aqui Da santa ceia Da oração E de todas Da adoração Aquilo é transformado É Em vida Em nutrição Não é apenas Que pessoas piedosas São pessoas mais legais Pessoas melhores Na verdade Muitas vezes Não são Naturalmente Você vê Por exemplo Em Gênesis Da onde as pessoas Partem Às vezes Naturalmente Como seres humanos Naturais Às vezes As pessoas piedosas Que vão terminar De uma maneira Incrível Pela obra de Deus Elas são Mais desagradáveis Elas tem um temperamento Pior Não é Por exemplo Lendo Gênesis Durante tantos anos Você Sabe que se Só como uma pessoa Natural Só como uma pessoa Que você faria amizade Pela sua natureza Sem nenhuma Nenhum agir De Deus Esaú Era uma pessoa Mais agradável Que Jacó Eu poderia dizer Que eu acho Que eu seria Mais amigo De Esaú Do que de Jacó Porque Quando você lê Só como homens Naturais Esaú era um Cara mais afável Esaú era um Cara assim Que ele ficava Com raiva Mais rápido Mas Esaú Também Esquecia rápido Você vê que Quando Jacó volta Ele está apavorado Faz anos Faz décadas Ele cria um monte De manipulações Por causa Do seu irmão Ele passou Aqueles anos Todos pensando Naquilo Mas seu irmão Já Ficou até espantado Com tanto medo Do seu irmão Ele ficou furioso Mas já tinha passado Você vê Como uma pessoa Natural É Ele Poderia Perdoar O que o irmão Fez a ele Mais fácil Jacó Era Mais difícil De fazer E Você vê que Esaú era mais honesto Do que Jacó Jacó não era honesto E Jacó era astuto E Jacó Também era amargo E Jacó Ficava Ressentido Então eu diria Que Esaú Era uma pessoa melhor Provavelmente Como homens Naturais Mas Você sabe Deus escolhe Os piores No entanto Jacó Teve um relacionamento Salvador E transformador De vida Com Deus Não só Um relacionamento Que ele cria Em algumas coisas Porque Você sabe que Jacó e Esaú Criam na mesma coisa O Deus Se identifica como Deus do pai Deles De Isaac Então eles Ouviram as mesmas Coisas A diferença Entre os dois Grupos de pessoas Aqui no Salmo É de natureza Não de grau Não é Não é de que Um é melhor E um é pior Inicialmente Em outras palavras A diferença Entre esses dois grupos O homem natural E o homem piedoso O homem regenerado É de natureza É de que Não é de que Um é melhor E outro é pior Naturalmente É que aconteceu Algo na natureza Deles Então qual a diferença A pessoa piedosa É como uma árvore Cujas raízes Estão enterradas Profundas No solo E elas não estão Apenas extraindo Umidade Do solo Porque você sabe Que Há umidade No solo Mas Elas estão Extraindo De riachos Subterrâneos De lençóis Freáticos Abundantes Que nunca Nunca secam Independente De como estejam As coisas Na superfície Então veja A maioria Das árvores Coloca Suas raízes Bem no solo E elas precisam Obter Todo nutriente Toda umidade Apenas do solo E a umidade Do solo O solo Não retém Essa umidade Durante muito tempo O solo Recebe chuvas Fica úmido Ali Tem a umidade Suficiente Mas se demorar Muito a chover Se as coisas Não acontecerem Acaba que Ele vai ficando Seco também E não dá Para tirar dele O que A árvore precisa Se houver Se houver Tempestades Regulares Chuvas Certas Na época Certa Haverá Umidade Suficiente No solo Para as raízes Dessas árvores Puxarem Essas Essas Essa umidade Essas nutrientes Mas A pessoa Piedosa Que medita Não apenas Alguém Que acredita Deus me ama Sabe Deus me ama É uma coisa Muito superficial Eu acredito Que Jesus morreu Na cruz Muito superficial É É É É Só uma umidade De solo Na vida Daquela pessoa Essa pessoa Que medita É alguém Que tem raízes Profundas É alguém Cujas raízes Estão nas correntes Subterrâneas E Os córregos Subterrâneos Os lençóis Subterrâneos Estão lá Não importa O que aconteça Na superfície Não importa Se está chovendo Não está chovendo Se aquele ano Está mais seco Ou não Não importa Se é calor No verão Se estamos na primavera Estamos No 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 inverno Que é mais seco É Quando há chuvas Ou não Não importa Se há fome Na terra Porque Essas árvores Estão com as suas raízes Lá Naqueles Lençóis Então ela tem o que? Estabilidade Ela tem estabilidade Porque a raiz É profunda E porque aquela raiz Não depende Do que acontece Do lado de fora É isso E o que isso quer dizer É que uma pessoa Piedosa É alguém Que pode realmente Ser Inicialmente Mais um mal-humorado Do que o outro Ter um caráter Que você acha Até que é mais Duvidoso Como Jacó E Ela pode até Ser uma pessoa Que apenas Acredita nas coisas De Deus E daqui a dez anos Ela vai ser mal-humorada Ansiosa Nada mudou Nada aconteceu Todos os sermões Todos os sermões Eram apenas Umidade no solo Mas acontece Muita coisa Não é Que Muita seca Acontece Muitas coisas Ela não cria Raízes em Deus Não tem raízes Profundas Em Deus O crente Que se enraizou Em Deus Ou seja Um homem Piedoso E que medita Ele pode De muitas maneiras Ter todos os tipos De problemas E inicialmente Problemas de caráter Como Jacó Mas essa pessoa está Atraindo cada vez Mais esperança Significado Alegria Força Não das circunstâncias Não da vida Não dos relacionamentos Pai Com filho Filho com pai Com mãe Com esposa Com esposo Não, não, não Não disso E Eles Quando você faz isso Você vai ter sucesso Ou fracasso Se as pessoas gostarem Ou não de você Se as circunstâncias Forem boas ou não Se choveram ou não Mas Se a opinião Das pessoas Sobre você É de uma forma Ou de outra Se você conquistou Determinado Projeto Ou não Chuvas Chuvas externas Não é Mas as pessoas Piedosas Que Meditam assim Elas não são afetadas Assim É Deus E o que ele fez E quem ele é E o que ele disse Para você Que faz de você Quem você é E as raízes Estão em Deus E a meditação É a única maneira De você Realmente extrair Sustento E nutrição Dela Se você for Como o meu cachorro Que eu falei O João Ele não pode Mesmo que quisesse Extrair Nutrição Lá Das coisas Que ele Comeu Mas mesmo Quando você Tem A verdade Ela Vira Algo Não nutritivo Para você Se você Não tem As capacidades De extrair Os nutrientes É Como por exemplo Um sermão Domingo passado A noite Tão confrontador Fez Aos nossos Corações Então Uma pessoa Que pode Fazer isso Não está Sujeita As vicissitudes Da vida Ela está Hoje Como? Ela está Como Ela durante A semana Tirou Suas Nutrientes Lá daqueles rios E não do que Aconteceu na semana Que pode ter Qualquer coisa Ela não está Sujeita A circunstâncias Ela tem Uma identidade Que não depende Do mundo Não depende Da carreira Dela Não depende Dos relacionamentos Não depende Nem das pessoas Que são as pessoas Que ela mais ama No mundo Ela tem uma alegria Ela tem um significado E é por isso Que ela é muito diferente Daquela outra pessoa Que não Não acredita Nisso Porque ela não Meramente acredita Ela realmente Através da meditação De práticas espirituais Transformou essa verdade Em Nesses rios Profundos A outra pessoa É uma palha E Diz assim Bem-aventurado Aquele que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Não se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Aqui a gente Podia ficar falando O que é Andar Segundo o conselho Dos ímpios É se deter É se assentar É ótimo Nós já Fizemos isso Quando pregamos Vários Domingos A respeito Desse salmo Mas de uma maneira Geral Eu diria o seguinte Você sabe Quem são os zombadores Os escarnecedores Os desenhosos Os zombadores Sofisticados É a multidão Em Eu diria Você está tentando Fincar suas raízes No mundo Você é palha Quando essa É a realidade Porque você sente Que é aqui É onde eu vou Encontrar significado Para a vida Aqui é onde Eu vou encontrar Minha esperança Aqui é onde Eu vou encontrar Meu senso De autoestima Minha identidade É o que as pessoas Pensam de mim Ou O quão bem sucedido Eu vou ser na minha carreira Ou No meu casamento Ou em alguma coisa assim Quer saber O salmista Nem mesmo Considerar isso Nem mesmo ele dirá Olha Há uma árvore grande Com raízes profundas E há uma pequena árvore Com raízes muito pequenininhas Ele está dizendo Não, não Se você é assim Você é palha Sabe por que você Uma semana está de um jeito Firme Na outra semana não está Sabe por que você Se sente Tentado A ser igual Todo mundo na faculdade No trabalho Então É o vento Você é como a palha O vento A cultura O humanismo secular Está levando você Para todo lado Você não tem firmeza Você é firme Hoje Parece um homem de aço Só para amanhã Não parecer nada Não é Você tem crenças firmes Mas não era na palavra de Deus Era só porque você era De jardim da luz Ou era da igreja tal Se você sair Tuas convicções mudam todas A sua firmeza Está porque você gostava do pastor Se você não gostar dele O que Paulo disse Ah você já não Aquilo não te encanta mais Você é uma palha A palha é assim Ela está aqui Está lá Está lá Qual a opinião dela Sobre o casamento Qual a opinião dela Sobre isso E sobre aquilo Depende Para onde o vento Está soprando Há dez anos Eu pensava de um jeito Agora eu penso de outro A cultura vai mudando Antes Se eu falasse uma coisa A cultura não ia me isolar Não ia me cancelar Agora a cultura Vai me cancelar Então eu não digo aquilo Eu sou palha Tem um monte de vento Soprando E o vento Vai me levando Para onde ele quiser A palha Ela está acomodada Ao vento Ele está dizendo assim Você é palha Você não tem raízes Eu quero que você pense Sobre isso por um segundo Essa imagem da palha É tão fascinante Quanto a imagem De uma pessoa Que sabe meditar Sendo uma árvore Porque ela Ela está com suas raízes Profundas em riachos Há um livro Que eu já mencionei aqui Virou um filme famoso Chamado A insustentável leveza do ser De Milan Kundera E ele nasceu em 1929 E eu lembrei dele Porque ele morreu agora Morreu dia 11 de julho De 2023 Portanto Agora Há menos de De um mês Morreu com 94 anos Milan Kundera E de todas as vezes Olha É um tcheco Mas na época do comunismo Ele acabou indo para Paris Ele até pediu Ele até pediu no final Que toda a literatura dele Ficasse colocada Como literatura francesa E não Do país que ele nasceu Mas do país que abraçou ele Quando ele foi expulso Por causa do comunismo E esse título Ele é tão bom Eu acho Que o livro mesmo Você precisa ler O livro vai falar Sobre relações Interpessoais Romances Eróticas Que na verdade São São assim São São leves São na verdade Conduzidas Meio que pelos acontecimentos E a vida das pessoas De uma maneira geral Na história Vai ser assim Nada muito firme Então O título é ótimo E você não precisa nem ler o livro É insustentável Leveza do ser Talvez Isso seja tudo Que você precisa saber O que ele está dizendo Milão Kundera Por que o título é esse? Essa é a própria essência Do que significa ser Uma pessoa moderna E contemporânea Palha Há uma insustentável Leveza Nela Sabe? Se Deus Não é o centro Ou se Deus Não existe Ou se ele existe Para muitas pessoas Já que 90 e pouco Por cento das pessoas No mundo dizem que Deus existe Não faz nenhuma diferença É como aquele sermão Que você ouviu No domingo passado Se ele não foi Transformado Por práticas espirituais Olha Se Deus não existe Tudo é pó E palha Meus relacionamentos Amorosos É pó e palha Há uma Insustentável leveza neles Eu estou aqui Está muito bom Mas pode não estar bom E eu vou estar em outra manhã E como é que os ventos Vão soprar? Não sei Como é que os ventos Do romance Vão soprar na minha vida E da minha carreira E da minha alegria E os ventos Da paz Não sei Há uma insustentável Leveza Entendeu? Leve como a palha Que o vento espalha Então é a mesma coisa Isso aqui É a descrição Da nossa cultura Você diz Bem, eu sei Mas enquanto estou aqui Estou tentando tornar O mundo um lugar melhor Por quanto tempo? Você vai ter que entrar Nesses jargões vazios O amor É infinito Enquanto dure Porque é uma insustentável Leveza nele É bonito isso Na boca do poeta Mas isso quer dizer o que? Uma bobagem Não é? Infinito Enquanto dure Eventualmente o sol Vai morrer Se Deus Não criou tudo Com um propósito Não é? E o mundo vai apodrecer E cada coisa nele Vai apodrecer Tudo é palha Até o sol é palha Que geram meus relacionamentos Que geram Meu romance Que geram Minha identidade Minha identidade vive em colapso Que geram Minha autoestima Ela vive em colapso Ela depende de um monte de coisa De ventos Fortuitos Da juventude Da minha carreira Ventos Ninguém estará por perto Para se lembrar de nada Sobre nós Daqui a um tempo E se você é uma pessoa Violenta ou amorosa Isso na verdade No final não vai fazer diferença nenhuma Você pode dizer que Napoleão Foi uma pessoa terrível E naquela época Você pode dizer que existiam Muitas pessoas muito legais Desconhecidas E daí? Todo mundo está morto Enterrado Se isso é a vida Se essa é a Essa é a insustentável Leveza do ser No final não fez nenhuma diferença Ter sido Napoleão Ou o cara que dava comida Aos pobres Então existe Então existe aquele Esse livro Com esse título Que é a insustentável Mas podemos dizer A insuportável Leveza do ser Estou nas nuvens hoje Mas há uma leveza Que amanhã Eu estou no inferno Por causa do vento Por causa do tempo E É assim Se Deus não existe Ou se Ele existe De uma maneira Que Eu acredito até Faço parte da igreja Que Deus me ama Mas não faz diferença Porque as minhas raízes Não estão lá Eu estou sempre Dependo do que acontecer Na semana Meu coração vai estar animado Ou não Minha alegria vai depender De coisas que vão acontecer Minha tristeza Meu estar no buraco Não há estabilidade Então é isso Se você É Não tem É Deus Como aqui Está dizendo A única maneira De ter De verdade A palavra dEle Ser transformada Em realidade Por essa prática espiritual Da meditação Então você tem que Se esconder da realidade Você tem que Simplesmente torcer Para que essa semana Agora dê tudo certo Dê tudo certo Na tua casa Dê tudo certo Com seus filhos Dê tudo certo Com a sua esposa Com seu esposo Com o seu trabalho Com a sua carreira Com a sua cara Porque se acontecer Alguma coisa fora disso Você vai estar No buraco Você vai dizer Ah pastor Minha vida Eu não aguento Não suporto Não posso Então qual é a realidade Nós Em nós mesmos Somos apenas Poeira E palha Esse é o homem natural Todos os homens naturais E é Há uma música assim Tudo o que somos É pó ao vento Poeira A insustentável leveza do ser Eu diria Insuportável Palha E é tudo a mesma coisa Quase a única maneira De viver a vida Sem ter raízes em Deus Não importa se você está Na igreja ou não Você vai ser hoje Não o que você ouviu No sermão Da semana passada Não foi transformado Através da meditação E práticas espirituais Em parte da sua vida Então não fez diferença Não te firma Não te dá nutrição Então sem acreditar em Deus Ou Sem práticas espirituais A tua declaração Eu sei que Deus me ama Não faz nenhuma diferença O teu vizinho Como eu disse Não diz isso Não sabe nada sobre isso Mas as coisas afetam ele Igual afetam você Ele é levado para todo canto Pelo vento E você também Não tem diferença Então É selar o que você realmente acredita E não permitir Porque você está selado Naquilo que realmente Você creu E você meditou Até o prazer Daquilo Encher a sua alma Que o que acontece Externamente Não pode afetar Isso Você tem que ser Se você não tem isso Você tem que ser um hipócrita Porque você tem que cantar Que Deus é tudo para você Ele é a tua alegria Ele é a tua paz Para dizer que amanhã Você não tem paz Porque alguém tomou O seu lugar na empresa Porque o seu filho Chora demais de noite Você tem que ser um hipócrita Ou a essa insuportável leveza No seu ser Que invade você E Você é levado de lá para cá E daqui para lá Dependendo das circunstâncias Tudo vai depender Do que vai acontecer Mesmo O seu amor O seu As coisas que as pessoas Mais valorizam É Enquanto dure É leve É insustentável Então você vê A palha é uma coisa Incrivelmente poderosa Como imagem Como Metáfora E o salmista Não considerar Que você apenas Tenha raízes pequenas Ah Tem pouca raiz Não Ele diz Você é essa árvore Ou você é essa palha Se existe um Deus E você se uniu A Deus de verdade Pela fé E aprende a meditar Até o prazer Então você Como uma árvore Junta correntes de água E que dá estação No seu fruto Se há Bons e maus momentos Mas apesar dos bons E maus momentos Sua folha não murcha Não é É Que significa Que as circunstâncias Não definem Quem você é Então Se você pode lidar Com todas as coisas E ainda ter aquela firmeza Então você é uma árvore Não é O vento Não te tirou do lugar Não importa se há tempestade Você tem raízes Outro dia eu vi uma árvore Eu vi Uma imagem Um vídeo Que eu achei interessante Houve um vento fortíssimo E um monte de árvore caiu Elas estavam uma do lado da outra E uma árvore Que estava assim Isolada Estava de pé Então eu achei estranho Por que que Todas as árvores caíram Essas pertinho Uma da outra E aquela que estava sozinha Não Não caiu E eu fui lá lendo Baixando As pessoas vão comentando Até que entrou lá alguém Que era especialista Lá no assunto E ele disse O que acontece é o seguinte Essas árvores aqui Elas Elas estavam próximas De mais Uma das outras E elas pegaram E as As raízes delas Se entrelaçaram Em vez de se aprofundar Muito Elas se entrelaçaram Uma na outra Quando o vento bateu forte Elas não tinham raízes Muito profundas Porque elas se sentiram A árvore lá É estranho dizer isso Se sentiram Mas elas Elas se amarraram Uma nas outras De tal maneira Que Não Não Foi necessário Aprofundar muito A raiz Quando o vento bateu E derrubou Uma parte delas Foi levando todo mundo Mas aquela árvore Lá sozinha Não tinha nada Para a raiz dela Se apegar A raiz dela Então Foi lá No fundo Então ela conseguiu Ficar firme Isso é maravilhoso Não é que isso Nós temos que ter Comunhão Mas você vê Nós devemos ter Raízes profundas Tem gente que é assim Se um cair Ele cai também Se alguém não for firme Ele também não é firme Ele depende sempre De Acontecimentos Ou de outras pessoas Então Aqui diz que a sua frana Não murcha Sua esperança E significado Estão lá Não é E Você vê o que é A roda dos escarnecedores Nós não precisamos Hoje Que temos que falar De maneira geral Dizer Cada ponto O problema é o seguinte O cara Ele é elevado Pelo que a maioria Das pessoas estão dizendo A maioria das pessoas Do mundo são palha E ele é elevado Para essas pessoas Ele Ele senta Nessa roda E essa roda É óbvio Leva ele para um lado Porque ele não tem firmeza Se ele sentar Numa mesa Ele vai ser mais ou menos Parecido com as pessoas Na mesa Se ele está na faculdade Ele vai ser mais parecido Com aquilo Se a opinião Sobre casamento De uma geração É uma coisa Sobre aquele assunto Aquele assunto Aquele assunto A opinião dele A opinião dele Também se parece Com a das pessoas As pessoas dizem Não, eu penso sozinho A juventude Tende a ser assim Não, agora eu saí Da casa do papai Da mamãe Agora eu estou pensando Sozinho Agora eu estou fazendo Faculdade Vou começar a minha carreira Eu penso por mim mesmo Ele pensa igualzinho Todo mundo na sala dele É óbvio que ele não pensa sozinho Ele é palha Ele está na roda Aquela roda está levando ele Porque São os ventos O vento da faculdade O vento do trabalho O vento das circunstâncias Ele está sendo levado Não tem raízes E ele não pode ser A mesma coisa em casa Na faculdade No trabalho Ele pode ser uma coisa Na igreja E outro em outro lugar Porque aqui o vento ajuda O vento aqui Está falando sobre Deus Está falando sobre o valor de Deus Mas na faculdade Ninguém fala sobre isso Pelo contrário Vai ser até ruim É Isso Então lá O vento deve ir para outro lugar Ele não pode ser igual Pedro Olha Nós vamos bater em você Se não ser presos Se pregarem O mais importa É obedecer a Deus Você Árvore Esse vento aí Dessa ameaça Do chicote Esse vento forte Não vai tirar a gente Do lugar que a gente está É isso É isso que a Bíblia promete Agora Como a gente pratica isso Eu falei que ia falar Três coisas E isso deve ser É É Isso que eu estou dizendo É algo prático Não é Como eu falei da Santa C Na semana passada Ser prático Eu sei que Com esse assunto A ideia de meditação É importante E ela não é importante Para você saber algo sobre isso E ir para casa Senão vai ser igual O sermão sobre julgar E não julgar E o que é o julgar verdadeiro E como não julgar E como isso sombra o nosso coração Pode ter ficado Só em nossas mentes Então É importante que seja algo Que simplesmente Não vai desaparecer Quando você sai daqui Então há quatro coisas Que o texto nos diz Sobre a prática da meditação O lugar da meditação A essência da meditação O objeto da meditação E o método Da Meditação O Salmo 1 O primeiro Salmo Algum de vocês É É É Vão É É Achar isso incrível Ele está no lugar Primeiro Porque ele É realmente É a introdução dos Salmos E a gente Normalmente bota a introdução No início Ou seja Os Salmos A gente dizer que o Salmo 1 É a introdução É redundante Mas muitas pessoas Podiam pensar que os Salmos Como são em hinos E tal Eles foram colocados Numa ordem Qualquer Não é E Não importa muito Mas Na verdade Ele Ele é uma introdução A todo o Saltério Aqui E O Saltério É o livro de orações Da Bíblia É onde você realmente aprende Orar E adorar a Deus Por isso Ele é tão poderosamente Usado por Deus É aí que você aprende a orar Nos Salmos E os Salmos São em grande parte Orações E Quando você entra No Saltério Você aprende a orar Como em nenhum outro lugar E esse é o lugar Para fazer isso Agora O Salmo 1 É uma introdução O Salmo 1 Não está apenas Como eu disse Acidentalmente Na frente Então Se é um livro de oração Você esperaria que De orações Que se transformaram Em cânticos Não é Você Devia pensar Que o primeiro Que introduz Fosse uma oração Mas na verdade Não é Não é Não há nenhuma oração Nesse primeiro Salmo É uma meditação É dizer que uma pessoa Que medita É como uma árvore Que faz isso E faz aquilo E Ele está dizendo o seguinte Você não vai saber orar Você nunca está orando Se você não medita A verdadeira oração É o resultado Da meditação Um velho Puritano Que era Um dos que mais pregaram Que eu conheço Nos salmos E que eu Gosto muito Ele diz que o salmo 1 É a introdução De todo o livro Sobre oração E ele não é Não é sobre oração Ele é sobre meditação E Porque a meditação Ele diz É a chave Da oração Se você não medita Você não ora O que ele diria E o que eu descobri Depois Na minha vida E que tantas pessoas Descobriram É óbvio É que Suas orações Não serão boas Sem meditação Elas não serão Transformadoras De vida Você pode orar muito Porque as pessoas Acham que a quantidade De tempo de oração Que vai fazer a coisa Mas elas não são Transformadoras E elas nem são De verdade Fervorosas Pode ser Cheio de misticismo Mas não vão ser Fervorosas Porque a meditação É que é o caminho Para a verdadeira oração É o caminho Que nos leva lá É a ponte Na verdade A meditação É a chave Da verdadeira oração Então Como funciona Quando você estuda a Bíblia Que é uma disciplina Também espiritual Uma das disciplinas Espirituais Meditar na Bíblia E a gente pode falar Sobre isso Outra hora Estudar a Bíblia É algo basicamente Cognitivo Você está aprendendo Qual é a verdade Por exemplo Deus é amor Como eu falei É uma doutrina Mas se isso Força uma doutrina Você vai saber ela E como eu disse Vai ser tão ansioso Quanto seu vizinho Que não sabe nada Sobre ela Vai ficar tão afetado Por tudo que acontece Na vida Como ela Não faz diferença Quando você estuda O objeto É a escritura E quando você ora O objeto É Deus Quando você está falando Com Deus Você está dizendo A Ele O que você Realmente precisa Você está desnudando O seu coração Na maneira que você Realmente Pôde ver E você está dizendo A Ele Quem Ele é Porque nossas orações São assim Nossos hinos No maior parte do tempo Nós estamos dizendo A Deus Quem Ele é Ele é o Senhor Ele é a vida Ele é o meu cântico Você está contando A Ele sobre as coisas Mas o objeto Da meditação Na verdade É a Bíblia Você quando estuda O único objeto O preponderante É a Bíblia Quando você Está ouvindo Um sermão Igual O que você está ouvindo agora Mas na meditação É diferente O objeto Não é como no estudo No estudo bíblico Ou no sermão Que é a Bíblia Na meditação Não é a Bíblia Que é o centro Da coisa É a partir dela Nem é Deus Como é quando você Está orando Você está falando Com Ele É pegar O que você acabou De aprender No sermão Ou no estudo Acabou de aprender Cognitivamente E trabalhar aquilo Em seu coração Cada um de nós Tem um coração Com suas próprias nuances E por exemplo Richard Baxter Coloca isso perfeitamente Quando ele diz assim Essencialmente Ele diz A meditação Se distingue Do estudo da palavra Mas muitas pessoas Pensam que meditar É estudar a palavra Olha o que ele diz A meditação Se distingue Do estudo da palavra Em que o objetivo O objetivo principal É aprender a verdade O que estamos fazendo agora Quando você ouve um sermão Ou quando você estuda E a meditação Também se distingue Da oração No qual o próprio Deus É o objeto imediato Estou falando com ele Ele continua Richard Baxter Esse grande puritano Meditação É afetar Nossos próprios Corações E mentes Com amor Deleite E humildade Para com as coisas Contidas na palavra De Deus Ou seja É pegar aquilo Que eu aprendi E afetar Meu coração Até o deleite Até a doçura Então você entende isso Então alguns dos salmos Mais famosos Não são orações Apesar de ser um livro De orações Por exemplo São sobre meditação No salmo 130 Diz assim Muito famoso Bendiz o homem Almo ao Senhor E tudo que é em mim Bendigo o seu santo nome Bendiz o homem Almo ao Senhor E não te esqueças De nenhum só Dos seus benefícios O que está sendo abordado A alma Ele está falando Com a sua alma Ele está falando Com o seu coração Ele está querendo Afetar o coração dele Com a bondade de Deus Ele não quer só crer Que Deus é bom Ele quer que a bondade de Deus Afete sua alma Seus afetos Leve a doçura De tal maneira Que ele tire Com suas raízes Dessa verdade de Deus Doçura E nutrientes Que ele fique independente Do que acontece Do que acontece Do lado de fora Então não apenas isso Ele diz Não só Bendiz o homem Almo ao Senhor Ele diz Tudo dentro em mim Bendiga o Senhor Que essa verdade Afete tudo dentro em mim De tal maneira Que todo o meu ser interior Bendiga o seu santo nome Está vendo? Árvore Essa pessoa não depende Dos ventos Ele não é palha Aqui está o Senhor Falando com ele mesmo Portanto a meditação Eu diria que é uma forma De que? De esquizofrenia Não é? É No estudo da Bíblia O objeto é a Bíblia É cognitivo Na oração O objeto é Deus Mas na meditação Você está pegando O que aprendeu Cognitivamente No sermão No estudo No que você está estudando Em casa E você quer Em algum Daqui a alguns minutos Falar com Deus Você quer orar Você quer orar de verdade A respeito da Verdade de Deus Mas então você vai trabalhar Essa verdade em seu coração Antes da oração Por isso que ela é É o caminho Você está dizendo Eu quero que tudo Que está dentro de mim Seja afetado Tudo dentro de mim Bendiga a Deus Tudo que está dentro de mim Seja afetado Pelo que está na minha cabeça Na minha cabeça Deus é amor Na minha cabeça Jesus morreu na cruz Na minha cabeça Jesus deu a sua vida Na minha cabeça A justificação Na minha cabeça A eleição Na minha cabeça Eu quero que tudo isso Afete tudo dentro de mim Porque o que você está Realmente fazendo É pegar algo Em que você acredita E diz Eu vou conectar isso Com as minhas emoções Eu vou conectar isso Com a minha vontade Até que a doçura Disso controle Minha vontade Eu vou conectar isso Com tudo Tudo que está dentro de mim Afeição Vontade Tudo Tudo que está dentro de mim E então Eu vou olhar Os benefícios disso Até que isso afete Tudo dentro de mim De tal maneira Eu tire Com as minhas raízes Tudo disso De que nada Que acontece fora de mim Afete Eu dê fruto No tempo próprio Bem Eu conheço os benefícios Mas eu Ah ele é amor Deus é sábio de tudo Deus é soberano Eu conheço Mas eu quero que tudo Que está dentro de mim Seja afetado Por isso Portanto A meditação é esse caminho Nós temos tendência De dizer Olha Aqui está o meu estudo bíblico Agora eu sei O que a bíblia diz Agora eu sei Muitas pessoas Estão aí Mesmo Ouvindo os melhores Sermões Elas só sabem Algo Então você imediatamente Vai para a oração E a meditação Na verdade É o que deve acontecer Entre o que você sabe E a oração Onde o objeto É Diretamente Deus E Todos os homens Todos os filhos de Deus É assim que São Transformados Não é Você não só sabe Que você pode contemplar A glória de Deus Na face De Cristo Aquilo É ter que afetar Tudo dentro de você Para você ser transformado De um grau de glória Para outro Então Você nunca Faz apenas um estudo Da bíblia Sabe responder Discutir doutrina Na internet Dizer quem está errado Porque isso é uma coisa Totalmente cognitiva E a oração Acaba sendo Totalmente Cognitiva Você fala Senhor Tu és a minha esperança Mas você não tem esperança nenhuma Tu és minha fortaleza Mas você é fraco O vento sopra Você já está Sem fortaleza nenhuma Tu és a torre forte Da minha vida Mas O lobo mau Assopra para a casa E ela cai Na verdade Você não tem fortaleza Você tem uma casa de palha Não é assim a história? Então Você é o porquinho Da casa de palha Mas você na hora do culto Falou Tu és a minha fortaleza Mas aquilo É só cognitivo Não teve meditação Isso não afetou Tudo que está dentro de você Não foi afetado E a oração Sem meditação Ela é inútil Porque é como se você Se ligasse num carro E você pisasse fundo No acelerador Para que o carro Fosse de 0 A 200 km por hora Imediatamente E na verdade Isso não é bom Para um carro Você precisa aquecer Você precisa Ser afetado Pela verdade Antes de orar Você precisa Sabe Ser como jogador Eu estou sempre em estádios Então Uma hora antes Eles entram Eles entram E não é na hora do jogo Assim Está todo mundo lá sentado Bota a roupa Vamos jogar Não vai dar errado Eles entram Eles aquecem Você fica vendo aquilo tudo Você não foi lá para ver aquilo Você foi lá para ver o jogo Mas você é obrigado A ver eles aquecendo Aí eles entram Quando entram Ela não vai demorar muitos minutos Pelo menos que eles saiam Porque não pode perder o aquecimento A oração é assim Agora a essência disso Eu já entendi isso Mas quero pressionar um pouco mais Nosso tempo está acabando A essência da meditação É tornar a palavra de Deus carne Tornar a palavra de Deus pão A essência da meditação É pegar algo que você conhece Cognitivamente Pela verdade Se você não tiver a verdade Você não tem nada Não dá nem para fazer nada E dizer Vou dar corpo a isso Isso aqui vai ser pão Não só algo cognitivo Vou trazer isso para a minha vida emocional Vou trazer isso para a vida volitiva Por isso que é inútil que alguém diz assim Ah na minha vida emocional Eu creio em Deus Mas a vida emocional Ele separa as coisas Porque nunca meditou Porque meditar Exatamente pegar a palavra de Deus E falar assim Vou levar isso para a minha vida emocional Vou levar isso para a minha vida volitiva Para a minha vontade Para o meu coração Para a minha vontade Tudo que está dentro de mim Vai ser afetado por isso E tudo Minhas emoções Minha vontade Tudo dentro de mim Vai bem dizer o nome de Deus Tudo que há em mim Tudo que está dentro de mim Bendiga o teu nome Minha vida emocional Vai bem dizer o teu nome No coração significa que eu vou pensar sobre isso E vou tentar afetar minhas emoções Com o que eu acabei de ler E afetar minha vontade Então eu vou pensar nas implicações Em como eu vivo a minha vida Eu vou dizer Por que eu acredito que Deus me ama Por que isso é o que a Bíblia diz Por que essa é a doutrina certa Aqui estão as implicações De como eu vivo a minha vida Com a minha família Aqui estão as implicações De como eu trabalho No meu trabalho De como eu estudo No colégio No ensino médio Na faculdade Aqui estão as implicações Eu meditei Aqui está a implicação Dessa verdade hoje Do sermão Em como eu me relaciono Com essa pessoa Que é minha esposa Com essa pessoa Que é meu filho Com aquela pessoa Que é meu irmão Com aquela pessoa Que é o meu próximo Mas a principal maneira de meditar É com perguntas E você precisa encontrar Suas próprias Mas é óbvio Que você pode começar Com perguntas De outros Sempre Eu posso dizer Use a pergunta de outros Pegue Aprenda E você vai ver Que haverá uma adaptação Por exemplo As questões De meditação De Lutero Eram muito Muito simples Mas ele deixava tudo Muito Transformador Eu diria E muito Simples E profundo É assim Eu já falei Sobre isso Eu acho Que Sem isso Você Você não vai descobrir Que você é palha Lutero escrevia O que o versículo Da Bíblia dizia Por isso que a gente canta No final do dia Quando deito Feche os olhos E medita Medita Então Lutero meditava Lutero pegava a Bíblia Esse é o meu estudo Esse é o meu estudo Isso não é meditação Esse é o sermão Não é meditação Eu medito sozinho Ele dizia Como Ele fazia algumas perguntas Como essa verdade Do sermão de hoje Ou da palavra Que eu acabei de ler Do estudo Que é cognitivo Como essa verdade Me leva a louvar a Deus De que maneiras Me leva Ou seja Pelo que eu posso Louvar a Deus Em relação A essa verdade Que eu aprendi agora Em segundo lugar Ele fazia só três perguntas Que pecados Eu preciso confessar A luz da verdade De hoje Eu ouvi o sermão Sobre não julgueis Que tipo de julgamento Eu devo fazer E qual não fazer A luz disso Que pecados Eu tenho que confessar A Deus A luz disso A luz dessa verdade De que formas Eu tenho que louvar a Deus Era a primeira pergunta A segunda De que De que formas Eu preciso Confessar É É Pecados A luz disso Em terceiro lugar O que eu preciso Pedir a Deus Por causa Dessa verdade Só aí chegava a oração Você vê Como eu preciso orar Agora Por causa disso Então Se a verdade É que Deus Por exemplo Vamos dar um exemplo Não é apenas rei Deus é rei Mas ele não é apenas rei Ele não é apenas pastor Isso é um É algo que eu Devo meditar nele Como pastor Mas ele diz que também É meu pai Se esse texto Que eu estou Pai nosso Se isso é verdade Martinho Lutero Ele não ia Seguir em frente Ele que ia meditar Sobre isso Ele dizia Porque é ótimo Que ele seja meu pai Essa é a minha meditação Pai nosso Ele é meu pai Então ele apresentaria Martinho Lutero 20 perguntas Pelas quais O fato de Deus ser O pai dele E não apenas rei E não apenas pastor Ou qualquer outra coisa Ele dizia Aqui estão Porque ele tinha pensado Sobre isso Ele tinha meditado 20 razões Pelas quais Eu acho maravilhoso Tu Deus Ser meu pai 20 razões Para louvar a Deus Porque ele é meu pai Então ele pensava nisso Ele está trazendo isso Lá para Para as profundezas Ele está impressionando Ele quer que essa verdade Que Deus é pai dele Influencie suas Afeições Sua vontade Suas decisões Em como Ele enfrenta As situações da vida Para que tudo Não seja vento Que leve ele Para lugar nenhum Isso é meditação Ele pensaria sobre isso Até fazer 20 Encontrar 20 razões Pelas quais Ele deveria louvar a Deus Porque Deus era o pai dele Em segundo lugar Ele diria então Agora De que maneira Eu estou realmente Tratando Deus Se ele é meu pai O que eu tenho que confessar Que eu não tenho honrado Ele como pai Aqui estão 20 coisas Que eu devo confessar Que não tenho Não tenho honrado Deus como pai Aqui tem 20 coisas As quais eu tenho que me arrepender Por causa dessa verdade Essa verdade Me faz ver 20 coisas De como Deus não é honrado Como pai Na minha vida De que forma Eu estou esquecendo Que ele é meu pai Quando eu estou No trabalho De que forma Eu estou esquecendo Que ele é meu pai Quando eu estou tratando Do meu casamento Quando eu estou tratando Com dinheiro Quando eu estou tratando Com a saúde Do meu corpo De que forma Eu estou esquecendo A minha vida A minha casa Então ele confessaria Então ele diria O que eu preciso pedir a Deus agora Depois que eu confessei O que eu preciso que ele me faça em mim Para que o fato dele ser meu pai Mude todas essas situações Isso é meditar Só agora Lutero ia orar Você vê ele não acelerou de 0 a 200 Agora suas afeições Agora ele não tem mais só uma coisa cognitiva Deus é meu pai Agora tudo dentro dele foi afetado Tudo dentro dele quer bem dizer adeus como pai E a oração, como eu disse Boa parte dela você está dizendo adeus o que ele é Ah, tu és meu pai E tu começa a dizer, falar a respeito disso Tudo dentro de você foi afetado Agora tem afeições E outra abordagem que eu vi as pessoas fazerem muito, muito Bem são perguntas como essas Você pega uma verdade que você acabou de ler Ou ouvindo um sermão E se realmente acredito que Deus me ama Do fundo do fundo do meu ser Como isso muda a maneira como eu relaciono com a minha família Como isso muda a maneira como eu me relaciono com o meu patrão Como isso está mudando a maneira como eu me relaciono com os irmãos da igreja Como isso muda a maneira como eu me relaciono com o trabalho Com as coisas que me ameaçam Se eu realmente acreditasse que eu fui redimido Se eu realmente acreditasse que eu sou amado Que nada me separa do amor de Cristo Se eu realmente acreditasse nisso Se eu realmente acreditasse que Deus é isso Esse texto está dizendo Aplique essa pergunta a cada parte da sua vida Talvez leve 5, 10, 30 minutos Você estudou a Bíblia do que disse Qual é a verdade Agora você medita com essas perguntas Você está tentando fazer a palavra de Deus pão para a sua alma Carne Você está tentando tornar a palavra de Deus real para as suas emoções Para o seu coração Você até faz isso até que você chega aonde o Salmo falou Aquele que medita na lei do Senhor E tem prazer nela Até que suas erfeições são afetadas Até que tudo dentro de mim bendiga o nome de Deus Você está tentando tornar a palavra de Deus real Para a maneira como você vive a vida E não dizer Deus me ama E eu vivo com medo, ansioso E ali o cara diz Não sei nada sobre Deus E vive igual a mim Isso aqui não está afetando em nada A mim Você está tentando fazer a palavra carne E ao final desse tempo Então você pode orar de verdade Se você fizer isso pela primeira vez Pode descobrir que seu coração se abre E você vê o que você nunca viu antes E você ora como nunca viu antes A Bíblia se torna uma sassa ardente para você Sabe Não é mágico Não é assim Começa e tudo acontece Mas você está lá É isso que você faz E dia e noite Aqui o texto Não está querendo dizer que realmente você Lê e depois você medita dia e noite Mas que o tempo inteiro Toda a sua vida está sendo relacionada Aquelas coisas Aquelas verdades E talvez você faça isso três vezes Por dia Mas como você fez isso Durante o tempo todo Espúrgão dizia que gostava de deixar Então aquele verso Aquele ensino Como uma bala Que ele continuava o dia inteiro na boca Sentindo o sabor E isso é o oposto de meditação oriental Há aqueles que fazem yoga para encontrar equilíbrio Vê o absurdo disso Vê como as pessoas não sabem mais nada a respeito de Deus Nem da meditação Vê o desespero para encontrar algum descanso Ficar centrado Meditação oriental Transcendental É esvaziar a mente A meditação bíblica É pegar a verdade de Deus E fazer aquilo que o Jonathan chamou de massagem cardio espiritual Pressionar Não te esqueça Até que tudo dentro de você bendiga a Deus Até que aquilo afete como é o seu casamento Como é a sua vida Até que você dizer Eu fui eleito antes da fundação do mundo Não seja só uma doutrina Mas a cultura atual Ao oposto disso Você vê que tudo Há pessoas que são mais intuitivas Há pessoas que têm que mais decodificar as coisas para entender Essas duas coisas fazem parte da meditação Mas na nossa cultura Ou a pessoa é de um jeito Ou ela é de um outro Aqui você vê que há uma mistura disso Há uma verdade Mas não é só o ser a verdade Você quer que isso penetre dentro de você Até que isso te enche de tal maneira Que até as tuas reações mais intuitivas Estejam sendo controladas Por aquilo Então você não está Esvaziando a mente Mas você não quer que fique lá E isso funciona E nós vamos acabar Você diz assim Por que isso funciona? Você pode dizer Por que Deus Porque Deus disse que ia funcionar Porque ele fez assim E é verdade Não é Mais Não quer dizer Que simplesmente você medita E você simplesmente se sente bem Não é simplesmente isso que você quer sentir Você quer ir a lugares maiores Isaías por exemplo Ele tem uma experiência meditativa da santidade de Deus Então a meditação ia pegar a palavra de Deus E torná-la carne Torná-la Poupável Enquanto Isaías estava no templo Ele teve uma experiência Meditativa da santidade de Deus Porque Algo que ele sabia Deus era santo Naquele dia Ele Ele realmente Não só sabia mais A santidade de Deus afetou ele totalmente Ele disse Isso que eu estou perecendo Meus olhos viram o rei da glória Você vê Isso é meditação Aquilo que é só Deus é santo Agora ele estava Vendo a santidade E isso estava afetando ele totalmente Só declarar igual Isaías Ele é santo Isso é só Cognitivo Mas a meditação é isso Eu sou impuro Eu estou desmoronando Como Lutero Ele está começando a ver as coisas nele Que ele tem que confessar Porque aquilo agora é real Eu estou desmoronando Quando Jesus prega o sermão do monte Se você ler o sermão da montanha O sermão da montanha É uma meditação Isaías não se sentiu imediatamente bem Ele se sentiu O que? Eu Eu sou impuro Mas é assim que nós somos transformados Quando você ouve um sermão Se isso te afeta Como afetou Isaías O sermão sobre julgar E como julgar Isso afeta Eu sou impuro Então haverá uma transformação Então os dez O sermão do monte é maravilhoso Mas ele é uma meditação Sobre os dez mandamentos Jesus diz Você já ouviu falar Não cometerás adultério? Então você só foi com isso na cabeça Só uma Uma doutrina na cabeça Você não meditou sobre isso Então você não viu Não viu as implicações internas Mas eu vou dizer a vocês uma coisa Se você dentro do seu Do seu ser Do seu coração Não é É Olhar para alguém Com olhos impuros Você já cometeu adultério Em seu coração Você É Ouviu dizer Não matarás Mas eu digo a vocês Vocês só ficaram com isso Eu nunca matei ninguém Porque vocês ficaram com isso Como um ensino Uma doutrina Não mata Não mata Não Mas se você Tivesse internalizado Isso através da meditação Vocês iam ver Que se você se recusar A perdoar o próximo Se você guarda rancor E ressentimento Do seu irmão Se você tem desdém Por alguém Você matou ele Em seu coração O que ele está fazendo? Ele está meditando Sobre aquele mandamento Não matarás Não É Adulterarás Você viu o que significa? Você não vê que Ele está dizendo para você Que o assassinato Na verdade É só o fruto De uma semente Chamada ressentimento Raiva Se você tem raiva A semente do assassinato Está lá Já é o assassinato Porque é o assassinato No útero Mas um bebê No útero Já é um bebê Já é ele Não é? Você está abrigando E está regando As sementes do assassinato Você pode nunca colher Virar um fruto Mas o assassinato Já está lá Você já cometeu O que você está fazendo? O que Jesus está fazendo? Está meditando Sobre os dez mandamentos Ele está Você já ouviu dizer isso? Mas tem isso Você pensou? Você deixou isso entrar? Você fez igual ao lutero? Jesus está dizendo Você pensou De que maneiras Deus devia ser louvado Por causa dessa verdade? O que isso fala Sobre o caráter dele? O que isso mostra sobre ele? Você colocou vinte razões Para louvar a Deus Por causa disso? E agora Você colocou vinte razões Para as coisas Você deve confessar Você só pensou Eu nunca matei ninguém Você meditou? Você deixou isso entrar em você? Isso matou os ressentimentos? Porque você descobriu Ao meditar A colocar isso dentro de você Até a doçura Até virar doçura Tem que às vezes ficar amargo Você viu como todos os seus ressentimentos São sementes de assassinato Que todos os assassinatos Começaram com raiva Com egoísmo Com alguém que parecia Estar impedindo uma coisa Que você queria Alguém que era um obstáculo Você não pensou? Você não deixou isso Entrar no seu coração? Você nunca meditou? E quando você termina Essa meditação Ele fala Que é bem-aventurado Você é feliz Como o salmo que diz Aquele que medita E tem seu prazer Você chegou no prazer final Por causa da meditação Que gerou A adoração a Deus Gerou Confissão E verdadeira oração E você pensa Deus nos salvo Do sermão da montanha Qualquer um que pense Que o sermão da montanha É uma meditação maravilhosa Não sabe nada Sobre o seu coração Porque Ele Diz É horrível Se é assim Então eu estou perdido Esse sermão Não é maravilhoso Ele é terrível Ele é como Você tem a sensação De 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 Isaías Olha É Esse que eu estou perecendo Eu estou perecendo Eu sou um homem puro Aquilo está te afetando Está afetando As suas afeições A sua vontade A sua confissão Não matarás Bem Eu não matei ninguém Esse é o cara Que Ele Ele só sabe algo Não cometerás Eu tero Não adulterei Estou me sentindo Muito bem Mas se você meditar Você não vai se sentir bem Você vai pensar nisso Vai pensar nas implicações Vai ver Como Deus merece ser louvado Por causa disso Porque isso mostra a respeito dele E sucessão E sucessão Desprezível Os olhos dele Então você vai gerar confissão 20 razões para confissão Então você vai orar Ah que oração Verdadeira Diferente Como alguém poderia se deleitar Na lei de Deus Depois de meditar nela Parece impossível A menos que nós pensemos em alguém Primeiro Há um cara De acordo com a Bíblia Que realmente meditou Na lei de Deus Do fundo do coração E se deleitou nela Perfeitamente Só um Uma pessoa Somos informados Sobre ele Em Hebreus 10 Diz Quando Cristo veio ao mundo Ele disse Eis-me aqui Tenho prazer em fazer A tua vontade Ó Deus Tua lei Está no meu coração Isso é quase uma citação Do Salmo 1 Hebreus diz Que Jesus Cristo É a única pessoa Que meditava na lei de Deus De noite E se deleitava Completamente nela Ele não tinha que fazer As 20 questões De arrependimento O propósito Ele realmente fez isso E a gente nunca pode esquecer isso Então eu estava lendo Uma apresentação maravilhosa A respeito Um ensaio De um sermão Da visão de Cristo Sobre as escrituras Eu estava vendo Alguém se deu o trabalho Existem 1800 versos De Jesus falando No novo testamento Desses 1800 180 Ele está ali Citando a Bíblia Portanto em 10% O que Jesus falava Ele estava citando A Bíblia Não é? E Isso É Me impressiona Não é? Como ele é totalmente Saturado Pela palavra de Deus E Mesmo nos piores momentos O maior estresse Como ele é saturado assim Ele está citando a Bíblia Não é? Por exemplo Quando ele diz Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Ele está citando O Salmo 22 Você vê A verdade Se transformou Em carne Para todos os momentos Mudou tudo É Você diz Tudo bem Alguém meditou Na lei do Senhor Se deleitou Mas como isso me ajuda Para encerrar Como isso ajuda Se você vê O restante Do texto Que Jesus está citando No Salmo 22 Na cruz Diz Eu fui derramado Como água Minha força Secou Minha língua Gruda no céu Da boca Tu me colocaste No pó da morte É o versículo 15 Na cruz Jesus Foi colocado No pó da morte Ele se tornou pó e palha Ele não tinha Nada Da doçura Daqueles lençóis Da beleza de Deus Na cruz Jesus Cristo Recebeu O que nós merecemos Porque francamente Nenhum de nós Naturalmente Jamás teve prazer Na lei de Deus Cada um de nós Só teve prazer Naturalmente Em ser A nossa própria lei Isaías diz Cada um de nós Se desviou Pelo seu próprio caminho A última coisa Que o homem natural Tem prazer É Que Deus me diga O que eu devo fazer Não, não Nós queremos fazer O que a gente quer fazer E gostamos de Deus Se Deus Concordar Com o que a gente quer fazer Se Ele não concordar Nós já pensamos Que É ruim A própria essência Do que nos torna O que somos É que Não queremos Que Deus Nos diga o que fazer É por isso Que tem gente Que até diz Ah, eu quero que Deus E Ele escolhe Nessa parte da minha vida Eu quero Sobre isso aqui Eu quero Sobre Ressentimento Eu não quero Falar isso aqui Eu não quero Ouvir o sermão Mas eu não quero Falar sobre isso agora Ah, sobre isso aqui Eu quero Sobre aquilo eu quero Sobre dinheiro Não, sobre dinheiro Eu não vou ouvir Deus Sobre dinheiro Eu mesmo vou Fazer o que eu acho melhor Sobre aquilo ali Você vê que Porque o homem natural mesmo Ele não quer ouvir Deus Sobre nada Há pessoas que tentam achar Que ele pode ouvir Deus Sobre alguma coisa Porque na verdade Naturalmente Você não gosta Mas esse pregador Antigo Falando sobre esse salmo Ele diz Olha Ele se deleita Na lei de Deus Ele diz Você sabe Você sabe Que uma pessoa Piedosa Esse puritano Ele se deleita Na lei de Deus Você sabe O que isso significa Ele pergunta Ele ama Deus falar para ele O que ele deve fazer Ele adora Encontrar lugares Em que sua vontade É de Deus Se chocam Só para fazer A vontade de Deus Ele fica procurando Os lugares Feliz Onde ele deve negar A ele mesmo Jesus Se alegrava Em Negar a si mesmo Para fazer a vontade Do pai Assim é o piedoso Dia e noite Ele está meditando Na lei de Deus Para saber O que Deus quer Só para fazer O que Deus quer E não O que naturalmente Ele ia querer Acho que Estava muito ocupado Com outros pensamentos Na primeira vez Que eu li Isso Há muitos anos Para ver Todas as implicações Nenhum de nós Quer fazer isso Naturalmente Nenhum de nós Faz isso Não é natural O natural O homem natural A palha Ela está Ela está sendo levada Por tudo Menos por Deus Por todos os ventos Jesus Cristo disse Não Não é natural Você merece Ser palha Você merece Ser levado De vento em vento Até a desgraça final Que é a recompensa Dos ímpios Como o salmo diz Você merece ser expulso Por causa da maneira Como você viveu Sua vida Mas eu levei A penalidade Eu fui feito pó Eu fui colocado No pó da morte Na cruz Eu me tornei palha Na cruz Eu me tornei pó Ao vento Eu sequei Eu fiquei No pó da morte Eu não era uma árvore Com raízes Onde eu tirava Nutrição Eu não tinha Nada Para Meu céu da boca Colou Minha língua Colou no céu da boca Na cruz Eu não tinha um rio Eu não tinha um rio Para tirar Para tirar Os nutrientes Para que você pudesse Para que você pudesse Ter para sempre Então agora Quando você olha Para a lei Sabe que nela Não há nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Então você pode ser Uma árvore A palavra de Deus Não é mais Não é A lei que me condena Só essas pessoas Dizem Eu tenho prazer Na lei de Deus Sabe Se você vir Que a lei de Deus A Bíblia É realmente Sobre Jesus E sobre como ele se tornou É Pó e palha Na cruz Para Te levar A esse rio Sem fim Tudo que você pode Dizer Quando você Começa a meditar É Como eu posso agradar Aquele que me salvou Por sua graça Você começa a fazer igual Lutero Você não está mais Você olha pra palavra de Deus E diz De que formas eu devo louvar a Deus Por isso De que 20 maneiras Eu tenho que confessar Que eu não honrei Dessa forma Então agora eu vou orar Para que isso Isso seja Pão pra minha alma Afete Como eu posso agradar Aquele Aquele que por um custo infinito Me fez uma árvore Eu que era uma palha Como eu posso Encantar Essa pessoa A lei de Deus A lei de Deus A palavra dele Eu medito nela de dia e de noite Eu pressiono Eu quero saber Que maneiras Eu tenho que louvar a ele Por causa dessa Dessa única verdade aqui Pai nosso Pai Eu quero saber Para confessar Para confessar De todas as maneiras Que eu não honrei ele Como pai Como minha vida De casamento Do trabalho Da igreja Minha vida As minhas emoções Não tenho honrado ele Como pai Eu quero Fazer essa lista Eu quero confessar isso E agora eu quero orar Para que isso seja Verdade É assim Que eu agrado Aquele a quem Eu quero agradar Por causa Do que ele é Então essas são As coisas Que Deus ama Eu não quero só saber Isso como uma doutrina Eu quero Eu quero Que elas estejam Dentro de mim Elas afetem Tudo dentro de mim E tudo dentro de mim Minhas emoções Como O mundo ia ficar Morrendo de medo Mas eu não quero Que o meu ser interior Seja afetado Assim por essas coisas Externas Porque o meu Deus Me afeta De uma maneira Em que tudo dentro de mim Tem que bem dizer a Deus Esse medo está bem dizendo Ele não está Então não Isso não Eu quero olhar Para os seus benefícios Quero olhar Para quem ele é Para o que essa verdade Que está dizendo Pressionar o meu coração Até que tudo dentro de mim Emoção Vontade Desejos Tudo dentro de mim Glorifique Seu santo nome Venha se cansado Estás E eu descanso Darei Tu descansarás Vem a mim Vem a mim Se não tens paz E eu darei Paz sem fim Terás paz sem fim Terás paz sem fim Tome tua cruz Tome tua cruz Te darei a paz Venha o aflito Venha o aflito Venha o aflito Venha o aflito του E falar ao coração, tome meu fardo, te darei a paz Venha a mim